Os motoristas devem ficar alerta, pois já está em pleno funcionamento o cruzamento semafórico localizado na Avenida Independência com a rua Willyreischer, no centro da cidade de Campo Bom. Os três novos equipamentos entraram em operação no início da semana, organizando o trânsito no movimentado cruzamento por onde circulam veículos, bicicletas e pedestres. A fim de garantir a fluência do trânsito, o quebra-molas, localizado quase na esquina da Willyreischer, no sentido centro-bairro, foi retirado pela prefeitura. Os equipamentos recém-instalados operam em três tempos e ordenarão o trânsito das seis horas às vinte e uma horas, ficando em amarelo piscante no tempo restante. A mini-rotatória no entroncamento das duas vias foi mantida e segue permitindo o retorno. Um dos motivos da implantação foi a sequência de acidentes que ocorreram no local.